Olá amigos da C-City, quero estar aqui agradecendo a Deus primeiramente ao meu parceiro aqui, Marcelo do H2O, José Roberto Pai estamos aí para melhor atender os nossos amigos e clientes de Assis e região sobre motos temos aí mecânico que é o Paulo Roberto já há 20 anos no mercado, eu há 22 anos tendemos com qualidade, procuramos buscar mais rapidez mas sempre focado na prestação de serviço de alta qualidade tudo o que você precisar para sua moto você vai encontrar aqui fazemos motor, parte elétrica, injeção eletrônica, alinhamento de chassis, retífica de motores o que você precisar pode contar com a gente, que a gente está com preço legal e as peças tudo com garantia, notas fiscais pode vir procurar aqui, que aqui você vai encontrar, né Marcelo? Com certeza, inclusive já em toda essa relação que o Mago falou o que você tiver de preço, de concorrência, a gente cobre pode vir aqui, que daqui você não sai sem fazer negócio então a gente tem a agradecer nesse projeto com o Mago que é uma pessoa muito experiente e a gente procurou fazer uma empresa baseada na tecnologia tudo limpo, sem sujeira, sem graxa e agradecer a Deus e possam vir conhecer nosso trabalho a gente cobra oferta, inclusive a gente está aqui na Marechal Deodoro próximo da H2O aqui, 571 venha nos conhecer e estaremos à disposição todos e aí